Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Jeco e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Depois do Start. E no vídeo de hoje quero logo avisar que está meio caliente. Vamos ver alguns cosplays da personagem número 18 do anime Dragon Ball. Mas antes me prometam não mostrar esse vídeo ao Kuririn. Sabe como é que é né? Não quero ter nenhum problema com ele. Só lembrando que as fotos foram tiradas da internet e eu não conheço nenhuma dessas mulheres, dessas cosplays que vocês vão ver aí no vídeo. Então não venham me pedir o número do WhatsApp dela ok seus safadinhos. Então acalme o seu coração e vamos a mais um vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí pessoal o que vocês acharam desses cosplays? Deixe sua opinião aí no comentário do vídeo. Gente eu quero pedir um grande favor a vocês. Por favor eu peço que vocês respondam aí no card do vídeo galera. A enquete que eu deixei aí pra vocês. Pois a sua opinião é muito importante. Então por favor não saiam do vídeo sem responder essa enquete que está aí logo acima no card do vídeo. Beleza? Então até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto